Estava meio abafado, agora 27 graus a temperatura na cidade de Canção. E cadê o nosso querido Igor Kramer? Tá aqui de volta pra trazer uma informação de uma denúncia que levou o Conselho Tutelar até um motel. Olha só essa história. Um homem estava com três adolescentes num quarto. Conta pra gente essa história, Igor. Estava mesmo, Nader. Esse caso aconteceu no município de Loanda, que fica a 150 quilômetros aqui de Maringá. E olha a importância, Nader, de uma denúncia mesmo feita de forma anônima. O Conselho Tutelar de Loanda recebeu uma informação anônima de que um homem maior de idade estaria hospedado em um motel da cidade acompanhado com três adolescentes. Sem perder tempo, Nader. O Conselho Tutelar acionou a polícia militar. As equipes foram até o motel. E olha, a informação foi confirmada. O homem de 23 anos de idade estava acompanhado de três adolescentes. Duas meninas, uma de 15, outra de 17 anos de idade e um rapaz de 15 anos. Resultado disso tudo? Todos foram levados para a delegacia. Os pais e responsáveis dos adolescentes foram chamados, foram orientados pelas equipes do Conselho Tutelar. O que vale ressaltar aqui, Nader, é que previsto no artigo 250 da Lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o estabelecimento que permitir esse tipo de hospedagem, um maior de idade acompanhado de um adolescente, sem que tenha uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis, ou até mesmo do Poder Judiciário, esse estabelecimento poderá, sim, receber uma multa e alta, viu? Já o homem de 23 anos de idade vai responder os critérios previstos em lei, Nader. Agora, a minha pergunta, já que você falou aí do estabelecimento, Igor, que deve responder pela permissão da entrada dessas adolescentes, dessas menores no local. Como fiscalizar? Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa deve estar na mesma dúvida que eu. Como fiscalizar, por exemplo, a entrada de um carro, se aquelas pessoas que estão ali no veículo são maiores de idade? Tem uma questão também da privacidade dos clientes. Como fazer? Pois é, ainda mais em um motel, né, onde a privacidade é ainda maior para os clientes que costumam frequentar esses estabelecimentos. Eu acredito, Nader, que uma fiscalização em cima desses casos é muito complicado. O que a gente pode falar aqui na TV, aqui na RIC, né, é pedir para os pais, né, a gente sabe que não tem culpa, mas um diálogo, uma conversa com os filhos. Além de um filho ter em casa um melhor amigo, eu acho que essa é a melhor solução. O pai e a mãe que, além de filho, tem em casa um melhor amigo, acaba conversando, ganhando confiança e alguns detalhes acabam não passando despercebidos, né. Por exemplo, uma filha de 15 anos de idade, nesse caso, que passa uma madrugada fora de casa. Eu não sou pai, Nader, mas eu, particularmente, se fosse pai, me preocuparia, iria atrás, ligaria para a polícia se ela não me atendesse, buscaria uma solução rapidamente, porque ficaria preocupado. Como eu disse, a gente não pode culpar os pais. Uma fiscalização também é bastante complicada, mas prevenir dentro de casa, isso dá sim, viu, Nader? O diálogo, aquela conversa, aquela aproximação com os seus filhos, eu acredito que dá sim para prevenir casos como este, né. Agora, o estabelecimento também tem que ter um cuidado necessário. Qualquer pessoa entra, e se for um traficante com drogas, armas, para esconder num quarto de motel, como que a polícia vai descobrir? Entendeu? Tem essa responsabilidade. Agora, como fazer isso, Nader? Olha, vai ter que ser um trabalho integrado entre estabelecimento, forças de segurança e autoridades para que isso possa acontecer, viu? Mas, na minha opinião, dentro de casa, um diálogo, tendo filho e um melhor amigo, já pode prevenir sim, viu, Nader? Já que você disse que não tem filho, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta, hein. Mas você tem pai e é amigo do seu pai? Sim, Nader, eu tenho meus melhores amigos, na verdade, até costumo brincar com isso, mas é pura verdade. Todos os meus segredos, tudo o que eu passo na minha vida é contado para minha mãe e para o meu pai. São os meus melhores amigos. Com o tempo, com a idade, até alguns amigos acabam se afastando porque eu fiz essa escolha. Eu até direciono a todos os adolescentes, as crianças e a todos, né. Busquem isso dentro de casa, não tem coisa melhor, porque o tempo passa, viu, Nader? E as únicas pessoas que vão ficar do nosso lado são os nossos pais. E eu espero que esse reflexo que eu tenho em casa com o meu pai, a dona Beatriz, e o Ayrton José, quando eu ter os meus filhos, eu também faça isso com eles dentro da minha casa. E aí, com certeza, eu vou ter esse bom relacionamento. Nader, para mim, é uma prevenção, é uma parte da solução de casos como este, que eu acabei de trazer aqui, que aconteceu no município de Luanda, próximo a Maringá. E eu vou dizer uma coisa para vocês que estão em casa, eu não ia falar, mas agora eu vou. Ele tem o pai como o melhor amigo, e eu tenho o pai dele como uma inspiração. Para quem não sabe, o pai dele é apresentador de TV, mas a gente vai falar mais disso com o tempo aqui. Mas o pai do nosso Eric Kramer é um baita de um apresentador de TV aqui no Paraná, um cara que tem feito muita escola e, com toda certeza, a fruta não cai longe do pé. Obrigado, Kramer. Já, já, a gente está de volta trazendo informações. Segura aí, tá bom? Vamos trazer uma outra história envolvendo também adolescentes, crianças, infelizmente...